Aí, meu irmão, fomos pro programa e bateram assim, né? Tava eu, tinha outro negão assim do meu lado e tal, aí tinha mais dois malucos assim, né? Um cara que... Tinha uma galera, então? Da produção, né? E tal. Aí eu tô indo, aí tá aquele silêncio estranho, entrando no elevador, a gente saindo do hotel pra ir pro carro, aquele silêncio estranho, aí eu olhei pro cara, o cara me olhou, eu falei, e aí, irmão? Cara, ouço, beleza? Beleza? Aí, eu falei, aí, tá no programa também? Aí, ele, ah, qual é, cumpadre? Você tá indo pra votação, meu irmão? Daí, eu tô indo, ih, sou eu, meu irmão, a gente vai disputar com o Chico, porra! Caralho. Gente, caralho, brother, aí, porra... É só negão? Caralho. Não, é dois negão, brother. Então, o que tu tá me dizendo aqui é muito grave. É gravíssimo. A Rede Globo de televisão. A Globo botou os branquelo todo pra dentro e os negão tiveram que ir pra votação. Exatamente. Inclusive a Solange, a Globo Negona, entrou por votação. Aí, aí, aí. Aí, Rede Globo, a parada é a seguinte. É tipo, agora não adianta, negócio de, no, no, é de nada. Enchendo pra tudo que é lado, cheio dessas coisas. Agora, todo programa, tu, você rebota um negão. Puta, né? Um chupador de picolé de carne, essas porra aí. Agora não adianta. Ó, ó. Teu passado de condena. Tá, 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 tá. Cara, até... Pô, ele era DJ... DJ Gileak, lá de São Paulo. O cara era famoso no mundo do hip hop lá e tal. Pô, eu não lembro dessa porra. Fiquei em casa ligando pra caralho. Eu tenho que agradecer. Porra. Não, mas o cara tem que pagar. Agradecer. O cara tem que pagar. Pô, chegamos no estúdio. Chegamos no estúdio lá e tal, meu irmão. O Bial tava ali, o Bial passou pela gente. Ih, eu não posso falar com vocês não. Ah, passou rindo, zoando. E daí veio a Renata Fan. Eu acho que não me lembro o nome da repórter. A Renata Fan é a loura. Seribele. Então, não confundi. Vamos a Renata aí. Não, sei lá, cara. Eu esqueci. Fátima Bernardes. E ela tava fazendo a entrevista com a gente, né? Aí, beleza, tá falando. Cara, eu lembro disso. E eu tô parado, né? Só olhando. Aí o cara... Porra, que eu não sei o que. Eu tenho cinco filhos. Aí eu... Hã? Eu tô entrando pela bagunça. Eu falei, porra, irmão. O cara tem uma família pra sustentar. Mas a casa, porra. Eu falei, você é meu irmão. Aí eu falei, não, parou, parou, parou. Cada filho dele votar duas vezes, você me ganha, meu irmão. Porra, o cara tem um exército. O cara não tem a família. Aí eu falei, não aperta a mão dele não, bro. Esse cara é muito fértil. Se ele espirrar em você, você vai engravidar, porra. Comecei a falar um monte de emenda. Imagina, eu tava... Desesperado? Eu tava desesperado 12 dias, meu irmão. Lá, confinado naquela porra. Já desesperado. Aí eu só tava falando merda. Aí, beleza. Aí fiz a entrevista e tal, zoando pra caramba. Fomos pro... Fomos pra hora do programa. E tal. Aí aparece meu vídeo. Aparece o vídeo do cara. E tô adrenalizado. Tipo, tu faz a... Eu lembro mais ou menos como é que tu fez a entrevista de vocês. Caralho, o Brigadeiro decorou tudo mesmo esse programa. Não, eu lembro essa porra. Eu lembro como se fosse... Porque eu fiquei igual um babaca sentado na frente do... É meu amigo, é meu amigo. Ligando direto. E foi meio apertado, não foi a votação? Vou te falar. Tipo, 56% da porra. Não. Foi apertado, não foi? Meu irmão. Bicho. O Bial chegou a... Você tá querendo dizer que burlaram também? Não, foi mais do que apertado. Essa... Foi mais do que apertado. Essas dunas aí, tá ok? Essas dunas aí... Meu irmão, simplesmente o Bial falou... Tá encerrada a votação. Aí eu já... É, então, os caras entrevistaram vocês e deram o esquadro pra galera ficar ligando. Aí, próximo bloco, né? Eu falei, filha da... Meu irmão, eu... Cara, foi bem pior que a adrenalina de luta. Foi bem pior, meu irmão. Eu tava assim já... Eu falei, caralho, fala uma coisa... Minha vida muda ou não muda? De repente, o cara... Incrível a votação. Nos últimos 30 segundos... É, foi apertado pra caralho. Nos últimos 30 segundos... É... A pessoa virou... E agora, com 0,16% de diferença... Caralho! Eita... Falando... Se você não for só estar dentro... Aí eu mandei... Puta que pariu! Você meteu? Já mandei uma... Caralho, mandei alguma porra assim ao ar. Eu lembro... E aí, corta o som, cara. Meu irmão... Meu irmão, adrenalina. Eu falei, que isso, bro? Tô dentro. Agora foi. Agora foi. Vai tomar um jantar com tu e teus cinco filhos. Aí eu... Se vocês assistirem o programa, você vai ver que eu uso bastante uma... Camisa... Coeca. Toda preta, escrito DMN. DMN, que é Defensores do Movimento Negro. Que ele pediu pra eu levar pra dentro da casa... Caralho, que da hora, bro. Pra fazer o seu movimento dele e tal. Que do caralho. O cara ganha? O movimento dele. Tu não é negro? Não, cara. Porra. Gente, porra. Praça de Zunida do caralho, né? É igual eu. Agora eu tô entendendo. Porra, eu dei a moral pros cabeçudos que tava aí. Porra, não. Porra, aqui mesmo. Da mãe da moleira. A causa... A causa do cara. Caralho, meu irmão, porra. Caralho, a causa do movimento negro. Caralho, a causa do movimento dele. Ah, que se foda, né? Ah, você falou nisso ali. O William Sampaio já manda. Hipocrisia, a gente vê na Globo. Ah, é.